Fala meus queridos, tudo bem? Eu sou o Heitor Bertolucci, analista técnico da Genial Vestimentos. Estamos aqui para mais um vídeo da playlist do novo Home Broker da Genial. E hoje pessoal a gente vai falar sobre a modalidade day trade. Lembrando que day trade pessoal é uma ordem que você abre no mesmo dia e fecha no mesmo dia. Bom, esse é um ponto bem importante, algumas pessoas estão começando, talvez seja uma dúvida ainda. Quando você abre uma posição e você carrega ela por mais de um dia, é uma operação swing trade, depois tem buy hold, enfim. Então vamos lá, o que é essa modalidade day trade? Uma ferramenta que foi criada justamente para zerar as suas operações automaticamente no final do dia. Então por exemplo, Heitor, se eu tiver flegado aqui, vou escolher ela aqui, depois eu leio isso aqui com vocês, está vendo? Modo day trade habilitado, acesso umilateral para retomar ao modo padrão. Então ou seja, qualquer operação que eu abri aqui, seja de ETF, fundos imobiliários, enfim, tá bom? Mercados futuros, ações, ela vai ser zerada no final do dia. Então coloquei essa modalidade aqui, comprei o papel, acabou a energia, saí, fiz qualquer outra coisa e está flegada aqui essa opção, está confirmada essa opção, vai ser zerado no final do dia. Então tome cuidado com isso, tá bom? Porque você pode colocar o modo e desabilitar o modo. Então fica atento com esse ponto, porque você pode se confundir em relação a isso. Bom, eu vou até desflegar aqui para vocês entenderem, tá? E aqui ele até comenta, né? Habilitar o modo, as posições que serão zeradas ao final do pregão. Um ponto bem importante, pessoal, é que a sua custódia, então por exemplo, eu comprei uma ação no passado, quando você tiver colocado o modo day trade habilitado, essa opção vai sumir e só vai aparecer para você as operações que você está fazendo de day trade, ou seja, operações que você tem daquele dia. Então pode ser uma dúvida aí recorrente da galera. Pô, habilitei o modo day trade, cadê minhas ações? Não é que sumiu, tá? Ela só sumiu ali do modo day trade. Se você voltar para o modo normal, modo padrão, as suas ações vão voltar. Ele até deixa bem claro aqui, Théo. Day trade e suas posições consolidadas em custódia não serão exibidas, tá bom? Lembrando, suas ordens serão validadas somente para o dia atual e no caso que sejam executadas até o fim do pregão, serão canceladas automaticamente. Novamente, só vou aqui contratar e voltar, tá? E aqui, desabilitando o modo day trade, você volta para o modo padrão. As posições que forem abertas não serão zeradas pela corretora ao final do dia e ficarão em custódia para os próximos pregões. Tomem muito cuidado com isso. Então, por exemplo, vou lá no modo day trade, teoricamente faço uma ordem. Se eu volto para o modo padrão, ela não vai zerar. Então, o modo day trade, pessoal, ele tem que estar habilitado até o fim do dia para acontecer essa zeragem automática. Bom, esse é um ponto bem importante que está aqui mostrando para vocês também. Meus queridos, uma ferramenta nova feita aí para a galera que gosta de operar muito day trade, feita para vocês, uma ferramenta muito bacana. Eu acho que, teoricamente, é até mais uma segurança, uma gestão de risco que você pode colocar essa ferramenta, que você pode, teoricamente, absorver essa ferramenta como uma gestão de risco, para você que está operando day trade. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado a vocês entenderem como é que funciona essa ferramenta. Se ficou com alguma dúvida, comenta aí que eu vou fazer o máximo para ajudar vocês. Fechou, meus queridos? Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho